Olá, meu nome é Mariana Domitila e estou aqui para conversar com vocês sobre marketing pessoal. Apresento para vocês o mais novo programa do Salada Mista, 5 Minutos com Mariana Domitila. E quem é Mariana Domitila? Quem sou eu? Sou consultora de moda, coach, trainer, professora de marketing, publicidade e jornalismo. E a cada programa traremos dicas de moda, beleza, comportamento, ou seja, dicas para aprimorar a imagem pessoal. Música Bom, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que beleza interfere no mercado de trabalho? O fato de ser mais bonito, menos bonito, ajuda ou atrapalha no mercado de trabalho? O que você pensa sobre isso? Ou você já parou para pensar sobre isso? Ajuda, mas não deveria. Agora, geralmente, quando a pessoa está bem produzida, um cabelo legal, uma unha bem feita, maquiada, então acaba interferindo. Eu acho que sim, mas na minha opinião, eu acho que a aparência é o que conta. E a especialização, o profissionalismo, a competência. Legal. Então, eu acho que faz a diferença, sim. Eu acho que a mudança é fora, mas a maior mudança que tem é de dentro. Eu acho que você vai ficar mais à vontade, você vai se comunicar melhor com as outras pessoas. Então, eu acho que a partir disso, o seu desempenho é maior. Vai vender o que você tem de vender melhor, seja uma imagem, seja um produto. Acho que você vai vestir realmente essa causa. Legal. Joia, obrigada, viu? Porque você chega na empresa, todo mundo está mal vestido, está mal arrumado. Quem chega de fora, pensa, poxa, mas o funcionário é assim, imagina o resto, né? Fica meio largado mesmo, né? Legal, isso mesmo. Quais são os principais tipos de cuidados com os cabelos femininos e masculinos? O que a gente pode fazer para cuidar do cabelo e ter um cabelo saudável e bonito? É bom. Você cortar regularmente, dois a três meses. Se for um cabelo mais curto, pelo menos uma vez no mês. Não torcer muito o cabelo para você, principalmente esse cabelo com químio, para você não arrebentar ele. Quando você lavar e secar ele, só com a toalha, só poupando ele. E secar e hidratar sempre. E essa questão é importante também, né? Não adianta só vir até o salão, mas também aprender com o salão, né? Então é legal. Ou seja, a questão do autocuidado é importante. E você buscar informação, buscar orientação e, de fato, usar essa orientação, essa informação a seu favor. Ok? Obrigada, meninos. Obrigada. E aí, o que você pensa? E aí, o que você pensa? Se inscreva no canal E aí? Gostou? Analisou? Então eu te pergunto, qual das duas candidatas foi contratada para o emprego? E qual das duas é a mais bonita? Quer saber? Então assista ao nosso próximo programa 5 Minutos com Mariana Domitila Espero por vocês, hein? Até lá! Música 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 Música